Não me leve a mal, a correria da cidade grande tá fazendo mal pra gente Não tenho mais casal, só duas pessoas no mesmo ambiente E o celular ganha mais atenção que um filme abraçado em frente à televisão A sair dessa rotina tem uma solução, vamos deixar o nosso amor com uma pegada de sertão Vamos lá, gabrão, dessa selva de pedra, tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em off, paz interior e a gente ganha guerra Vamos largar a mão nessa selva de pedra